Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRIL. Abre aspas. Apoio, se crede, gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 1º de junho, ao vivo pelos Facebooks da SPRIL+, e do jornal Vale, está no ar, no abre aspas. Direto dos estúdios da SPRIL+, e o Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição. Flexibilização da quarentena começa a valer hoje no Vale do Paraíba. Brasil tem fim de semana de atos contra e a favor de Bolsonaro. Trump é levado para bunker na Casa Branca após dia de protestos nos Estados Unidos. Essas e muito mais notícias no abre aspas de hoje, logo após o comercial. Fique com a gente. 9 horas e 49 minutos. Muito bom dia. Está no ar o abre aspas desta segunda-feira, 1º de junho. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Galco. Como o ano passou rápido, né? Já estamos em junho aí. Meu Deus. E só relembrando a todo mundo que a gente está aqui ao vivo aqui com o Jornal Abre Aspas, né? Lendo e participando junto com vocês, assim como já fez a Eugênia Menicucci, a Ana Souza, que mandaram aqui bom dia na live do Jornal Abre Aspas, assim como também fez Valdery Teixeira. Ótimo dia a todos vocês que estão participando e assistindo aqui o Abre Aspas junto conosco. Não tem a menor dúvida. Sejam muito bem-vindos. Um prazer tê-los conosco. E eu já os convido ainda aqui no primeiro bloco. Vamos conversar sobre um assunto absolutamente importante. O convidado, o comentarista convidado do Abre Aspas hoje, Leandro Besseneri, demógrafo e cientista social. E nós vamos conversar, olha só, sobre os bairros atingidos pelo coronavírus em São José dos Campos, que teve um acréscimo aí, um crescimento de quase 90%. Então, assunto absolutamente importante que a gente conversa ao vivo com Leandro Besseneri logo mais. E a flexibilização da quarentena começa a valer hoje nas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O decreto estadual, chamado Plano SP, coloca nossa região na fase 2. Com isso, prefeituras determinaram como seria a reabertura. Na área do comércio, os shopping centers estão liberados para funcionar. Porém, a abertura será gradual e em horário reduzido. Todos os setores do comércio estão proibidos de abrirem aos finais de semana. Praças de alimentação e cinemas continuarão fechados. Em São José dos Campos, os três principais shoppings irão abrir das 12 às 20 horas. Os sistemas drive-thru de compras continuam para os clientes que preferirem. Os demais comércios, lojas do Calçadão, da rua 7 de setembro em São José e o camelódromo de Taubaté, também estão liberados para funcionamento. Em Taubaté, os dois shoppings estarão abertos das 12 às 20 horas. O Jacarei Shopping vai funcionar em horário ainda mais reduzido, das 14 às 18 horas. Mesmo horário do Serra Mar Shopping, em Caraguatatuba. Concessionárias, lojas de veículos, escritórios em geral e imobiliárias, também estão liberados com a mesma orientação. Os hotéis estão liberados para funcionar, mas com 20% de sua capacidade. Agora, atenção! Ainda não podem funcionar estabelecimentos como academias, salões de beleza, bares e restaurantes para consumo local, teatro, cinema, eventos esportivos ou qualquer evento, vou repetir, qualquer evento que gere aglomeração. Ainda é obrigatório o uso de máscaras e distribuição de álcool em gel na entrada dos estabelecimentos. Pois é, algumas regras aí para essa reabertura de comércio, que era tão esperada por muitos setores, mas vale ressaltar que não reabriu para lazer, reabriu para compras. Então, você que quer ir passear no shopping, áreas de lazer e as praças de alimentações não estarão abertas. Então, shoppings aqui de São José dos Campos que tem cinema e teatro vai continuar fechado. E para o pessoal que quer fazer compras, mas estão com medo, talvez aí de uma possível aglomeração, a gente ressaltou que alguns shoppings aí estão fazendo esse sistema de drive-thru muito interessante. O prefeito Felício Ramut, aqui de São José dos Campos, estava agora há pouco fiscalizando como é que está sendo a reabertura do calçadão ali na Rua 7, né, Galco? E, pelo visto, ainda muitas lojas se adaptando e vale ressaltar, as medidas básicas de proteção individual continuam valendo. Não adianta você tentar adentrar o shopping sem máscara, muito provavelmente você será ferido aí à febre, né, à temperatura corporal, se você está ou não com febre. Não adianta se negar a fazer essa aferição, senão você não vai poder adentrar aos estabelecimentos. Não pode haver aglomeração dentro de qualquer estabelecimento, seja shopping, loja, enfim. Voltou a funcionar, mas as regras continuam valendo para todo mundo. Eu vou ser sincero com você, Douglas. Eu fico um pouco intimidado com relação a isso. Nos últimos tempos, o supermercado, dentro do conceito do novo normal, virou shopping. Tinha gente que ia, literalmente, sem necessidade, porque você sair de casa para comprar um pacotinho de bis, desculpe, isso não é uma necessidade essencial. E na qualidade do novo normal, o supermercado tinha virado shopping pelo simples fato da pessoa, claro, estar precisando ver gente e aí passear no supermercado. Cuidado, me assusta um pouco o fato do esquecimento. Parece que já está tudo bem em função da reabertura. Douglas falou muito bem, é imprescindível o cuidado individual. Não vamos ser negligentes neste sentido. É imprescindível, mas me assusta um pouco, dada a característica, não deles brasileiros, de nós brasileiros. Vamos ver. A Diocese de São José dos Campos determinou que, a partir de hoje, as igrejas católicas serão reabertas em período reduzido, para que os religiosos possam fazer suas orações pessoais. No documento, o bispo Dom José Valmor afirma que as paróquias poderão abrir apenas meio período e será obrigatório o uso de máscaras, fazer a higienização das mãos com álcool em gel, além, claro, de respeitar o distanciamento mínimo entre as pessoas. Também deve haver um controle no acesso para evitar-se aglomerações. Segundo a Diocese, a ação faz parte do plano diocesano de retomada das atividades religiosas, que é dividido em três fases. Nesta primeira, ainda não serão realizadas missas e a Capela do Santíssimo deverá permanecer fechada. Ou seja, orações pessoais. Ainda não está liberado a missa, que é um local que tem mais aglomeração. Enfim, logo, participações aqui. Eulália Ferreira Teixeira manda aqui, bom dia. Boa semana a todos. Ótima semana a você também, Eulália. André Gabriel manda aqui, bom dia. E Ana Souza aqui mandando sua opinião sobre essa reabertura do comércio. Muito obrigado por participarem do Jornal Abre Aspas junto conosco. Ótimo tê-los conosco. E olha só, o Brasil ultrapassou a barreira dos 500 mil infectados pelo novo coronavírus. O número oficial é de 514 mil 849 casos. Os óbitos causados pela doença se aproximam dos 30 mil, sendo oficiais 29 mil 314 mortes. Os números foram atualizados no início da noite deste domingo pelo Ministério da Saúde. São Paulo se mantém como o epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de mortes, 7.615. O Estado é seguido em número de óbitos pelo Rio de Janeiro, com 5.344, Ceará, 3.010 e Pará, com 2.923. Na comparação internacional, o Brasil figura em segundo lugar no número de pessoas infectadas, atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 1 milhão e 700 mil casos. Em número de óbitos, o Brasil ocupa a quarta colocação atrás de Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Do total de casos confirmados no país, 40% dos pacientes já se recuperaram, sendo 206 mil pessoas. Pois é, você está vendo aí os números na tela, né? Muitas pessoas perguntam para a gente na segunda-feira, nossa, mas o número de vítimas fatais em 24 horas está caindo? Você estava vendo ali 480? Na verdade, a gente tem uma falsa ilusão que no fim de semana os números caem, né? Porque os balanços das secretarias municipais e estaduais tendem a fechar no fim de semana. Ou seja, esse número geralmente se recupera na terça-feira. Então, amanhã, terça-feira, a gente tem que ver como é que foram os números dos fins de semana para ver se realmente houve uma redução ou não, que é o que a gente espera, né? Uma redução, infelizmente, nesses números fatais, né, Galco? Não tenha a menor dúvida. E aí é exatamente o que a gente, nós estamos esperando o contato aí. Os números são muito significativos, não é, Douglas? Exatamente. A gente, você deu essa explicação aí da terça-feira, e a gente vê um momento frágil, um momento difícil para o que está acontecendo no Brasil. E, é claro, nós estamos aqui refletindo, tendo como exemplo também a nossa região, que é um sentido muito mais próximo de a gente entender o problema todo. Isso daí que você falou, que dá essa falsa ilusão, eu acredito que seja o que mais esteja acontecendo hoje, não é, Douglas? Sim. As pessoas têm essa ilusão que está caindo, mas não, nós estamos no meio de uma pandemia. É isso que é a verdade, é isso mesmo? Exatamente. E os números, apesar de serem grandes, ainda, na verdade, são muito maiores, porque a gente já tem conhecimento há algum tempo que existem muitas subnotificações, ou seja, aquelas pessoas que nós nem chegamos a fazer os testes, né? Enfim, vamos aguardar como é que vai ser esse período de testagem aí, para ver se a gente consegue aumentar o número de testes, para ter a real dimensão de quantas pessoas estão infectadas, né? Não tem dúvida, Douglas. E uma coisa que acaba nos fazendo sentir isso daí, é uma certa, como é que eu digo para vocês, desesperança com relação, necessário mais testes, tem testes? Não, não tem testes. Não, começou-se uma reabertura, mas o que era laranja virou vermelho, o que era vermelho virou laranja. Você está do meu lado, não, mas você não tem problema de pegar coronavírus e você já está estabilizado. Então, você pode sair e eu não posso sair. O excesso de informação, às vezes, acaba gerando uma desinformação. E é o que a gente tem visto ultimamente. Os números não mentem. Isso daí é um fato. As coisas já acontecem e nós precisamos saber com correção para tomar as providências necessárias. Já em contato conosco, o nosso comentarista convidado, o demógrafo e cientista social Leandro Besseneri, que fez, fazendo aqui um levantamento fantástico com relação à nossa região. Leandro, mostram aqui os números que, o número de bairros que já registraram casos de Covid-19, cresceu mais de 90% em um mês em São José dos Campos. Quadro perigoso, não é, Leandro? Muito bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia, amigos da SP Rio. De fato, é um quadro que nos alarma bastante. Nós vemos a evolução da pandemia dentro do nosso município, aqui de São José dos Campos. Partindo dessas áreas, onde a epidemia veio mais forte, principalmente nas regiões centrais, região oeste, e indo agora em direção a bairros mais periféricos, principalmente da zona leste e no extremo sul da cidade. A gente já vê casos, por exemplo, da Covid-19 até em São Francisco Xavier. E, assim, isso já é uma coisa esperada, tendo em vista o padrão de quarentena que nós estamos tendo, que é uma quarentena bastante irregular e uma quarentena que não é muito quarentena. As pessoas respeitaram em um primeiro momento o isolamento social e depois começaram um processo de relaxamento disso. Então, a gente viu aí um grande aumento do número de casos, mesmo estando dentro de uma quarentena. Perfeito. E, Leandro, a gente está vendo esse crescimento aí de 90% dentro dos bairros. O que significa isso? Significa que o coronavírus está se disseminando pelos bairros da cidade? É mais ou menos por aí? Sim. Como a gente tem, os bairros não estão isolados. Então, as pessoas, por exemplo, usam o transporte público para se deslocarem até os seus trabalhos e depois retornarem às suas casas. Não só o transporte público, mas o próprio transporte individual também. Mas a pessoa vai trabalhar em um escritório, vai trabalhar em uma loja, que, mesmo a quarentena não permitindo estarem abertos, de fato, muitos dos estabelecimentos estão abertos. Então, essas pessoas circulando pelas áreas com um grande número de casos, acabam levando esses casos para os seus bairros também. Então, a gente vê que os bairros que têm o maior número de casos hoje são o Aquários, o Urbanova, o Pósquios, os Eucaliptos, também tem muitos casos. E a gente vê isso se espalhando para outras regiões. É uma coisa que a gente tem visto acontecer no nosso país, em todo o país, em diversas cidades. Não é só um caso de São José. Em São Paulo e em Campinas, por exemplo, que é um exemplo que eu sempre cito, são cidades que eu sempre cito porque a gente tem feito estudos sobre a evolução do vírus nesses locais, a gente vê esse padrão. Justamente, o vírus entra na cidade e depois ele vai se espalhando até chegar nas áreas periféricas. Leandro, uma observação aqui. O fato da disseminação está ratificado. O problema é a velocidade com que ela vem acontecendo. Esse aumento de 90% em mês é um sinal vermelho, porque essa disseminação, a partir agora da liberação de uma quarentena que já não funcionou muito bem, esse quadro de aceleração na disseminação é preocupante e tende a aumentar? Então, eu acredito no seguinte, a gente está vivendo hoje esse processo de reabertura de algumas atividades. O governo do estado definiu, fez um planejamento que determinadas áreas do estado estariam em determinadas fases da reabertura. Só que assim, a gente tem que tentar entender. A gente está num país de dimensões continentais, que é um país que apresenta diversos estágios de pandemia. Nós temos seis estados no Brasil hoje, incluindo São Paulo, que são os estados que apresentam o maior número de casos, que concentram o maior número de casos. Nós temos aí, nós estamos, não estamos, como alguns países, por exemplo, numa descendente, nós estamos numa ascendente ainda. Então, o número de casos tem aumentado diariamente. Nós temos batido o recorde do número de casos. O Brasil caminha a passos largos para ser o segundo país em número de mortos, em número de casos. Então, nós temos visto isso. Nós temos uma quarentena que, no primeiro momento, como eu falei, foi respeitada e que agora não está sendo respeitada. A gente tem nesse decreto, por exemplo, de reabertura, ou que começa hoje, não está incluso, por exemplo, a questão dos restaurantes. Porém, na sexta-feira, eu estive andando pela cidade, por algumas regiões da cidade, por conta de um trabalho social, e eu via diversos restaurantes, as pessoas frequentando os restaurantes com as portas abertas, tanto os donos quanto os funcionários, os cozinheiros, os frequentadores, sem máscaras, todo mundo convivendo numa perfeita normalidade antiga. Então, assim, o que preocupa é que a gente não sabe quais serão... Na verdade, a gente até sabe, a gente pode estimar, a gente não sabe o tamanho desse impacto, como que isso vai acontecer. Mas o impacto é, o que eu acredito que vai ocorrer, que tenha acontecido em outros locais do mundo, por exemplo, no Chile, por exemplo, na Coreia do Sul, por exemplo, na França, e aqui no Brasil, dentro do próprio país, em Blumenau, por exemplo, quando ocorre a reabertura, nós temos um aumento do número de casos. Então, isso é esperado. A gente não sabe qual vai ser o impacto disso, mas a gente sabe que vai ter um impacto e que o número de casos vai aumentar. A gente torce para que não seja um impacto trágico, como, por exemplo, aconteceu... O Chile, por exemplo, deu uma explosão do número de casos, a partir do momento em que eles fizeram essa... Tentaram fazer uma reabertura e depois tiveram que voltar atrás, fazer um fechamento muito mais rigoroso. E a gente observa na França e na Coreia do Sul o mesmo padrão. Então, é feito um sistema de abertura e fechamento. Então, abre, aí, de repente, o número de casos sobe e depois é necessário fazer um fechamento. Então, o que a gente faz? O que é o ideal de se fazer? O que a gente espera que as autoridades façam? Que haja uma modelagem do número de casos e do número de óbitos com base nessa reabertura. Então, a gente reabriu, a coisa está andando, o número de casos está estável, ok, podemos continuar. Se o número de casos explode, então não. Então, a gente tem que diminuir e começar um fechamento novamente. Perfeito. Leandro, tenho duas participações aqui. A Márcia Souza comentou. Algumas pessoas foram ao centro aqui de São José para ver as lojas abrirem. E a Ana Souza comenta. O povo que trabalha nas casas da Zona Oeste também foram focos de disseminação. Nesses dois casos, a gente tem uma população que não parou de trabalhar, uma população que usa o transporte público, como você bem falou, que infelizmente está aí propensa a pegar o vírus. E agora a gente tem uma nova fase, uma nova etapa das pessoas que estão voltando ao comércio. Na sua opinião, como demógrafo e cientista social, como se dará daqui a algumas duas semanas, que é quando oficialmente os números refletem o dia de hoje, de como se dará esses casos? Vai ter um aumento? Eu acredito que sim. Eu acredito que, como eu falei anteriormente, eu acho que vai ocorrer um aumento, como vem aumentando. Em um mês, a gente viu o crescimento de 93% do número de casos em São José dos Campos. E eu acredito que agora, com a reabertura, maior circulação de pessoas e maior exposição de pessoas ao vírus, nós tenhamos um aumento do número de casos, sim. É importante ressaltar que a prefeitura fez um estudo no qual ela alega que nós temos mais de 20 mil infectados já na cidade, ao contrário dos 700 e poucos que constam no relatório, 700, 800 e poucos, que constam no relatório oficial da prefeitura, de casos confirmados. Então, assim, a gente tem um cenário já amostral, que a gente tem uma ideia de como está o cenário. Mas a gente não sabe, ao certo, como ele vai se desenvolver. Mas eu acredito que sim, vai haver um aumento do número de casos. Leandro, para a gente encerrar, eu tenho mais uma participação que eu creio aqui que seja o relato de todos nós aqui. A Daiane Leide comenta aqui. Eu fico confusa. Muitas informações, escuto, fico vendo. Por exemplo, eu acabei de ver o vídeo do prefeito Felício Ramut em uma live no calçadão, andando no meio do povo e as pessoas foram em peso. Se for pensar por essas informações, daqui a pouco vai estar muito pior a situação. Então, como é que fica essa situação, né? As pessoas têm que manter os cuidados ou já está flexibilizando, os casos já estão caindo, porque a gente sabe que as informações vão chegando de todos os lados, né? Mas, enfim, como deve ser aí, como a população deve seguir com essa reabertura? Cuidado total ainda? Cuidado total ainda, exatamente. As pessoas têm que usar máscara, manter o distanciamento social, higienizar suas mãos, chegar em casa e tirar os sapatos, trocar de roupa, se ficou no meio de muita gente, tomar banho, né? Tentar ao máximo evitar a exposição ao vírus. Então, mesmo com essa reabertura, os cuidados têm que ser maiores agora, porque as pessoas estão circulando, né? Então, não podemos agora abrir mão desse tipo de proteção individual e coletiva, né? Que usar uma máscara individual e coletiva, você está protegendo o próximo, num momento como esse, que agora a tendência do número de casas é justamente aumentar, né? Então, eu espero aí que as autoridades façam o papel delas e que nós consigamos modelar aí essa curva de contágio de óbitos, né? Da doença na nossa cidade, na nossa região. É importante a gente entender que São José tem inserido numa região metropolitana, né? Em São José tem os hospitais de referência, tem o hospital regional. Então, isso é muito importante, as autoridades têm que estar atentas a isso. E eu faço um alerta importante. Nas áreas periféricas em que eu estive na última sexta-feira, as pessoas não estavam usando máscara, não estavam usando, né? Mantendo o distanciamento social. Então, se a situação está assim hoje, ou aliás, sexta-feira, imagina como que ela está hoje com esse decreto de reabertura, né? Perfeito. Eu falei que a gente tinha encerrado, mas a gente teve mais uma participação aqui, Leandro. Ana Souza pergunta aqui, né? Este aumento que a gente tem hoje, de cerca de 842, não seriam casos que estavam esperando o resultado aí de algumas semanas atrás? Esse aumento já é real ou é uma realidade de duas semanas atrás? Podem ser, sim, casos referentes a duas semanas atrás, né? Como eu sempre destaco, a foto do momento, ela retrata um momento passado, de mais ou menos 15 dias atrás, que era o tempo do contágio, né? Da pessoa ser infectada pela doença, manifestar os sintomas, fazer, realizar os testes, e aí sair o resultado do teste, aí sim ser computado pela prefeitura. Então, isso leva um tempo. Então, esse número de 842 casos, ele é um número passado, né? Ele não reflete a realidade de hoje. A prefeitura deve divulgar hoje às 16 horas um novo boletim, né? De número de casos confirmados, né? E a gente, enfim, casos suspeitos também, óbitos e tudo mais, mas é um retrato de 15 dias atrás e não de hoje, né? Leandro Becerneri, demógrafo e cientista social, nosso comentarista convidado de hoje. Claro, não preciso dizer que sentimos sua falta aqui na bancada, junto conosco, brilhante o seu trabalho, trazendo esses dados de verdade para a gente. E eu vou agradecer a sua participação e encerrar a entrevista falando uma coisa que você começou a falar nesse bloco, tentar entender. Realmente, está muito difícil para o momento, mas o seu brilhante estudo mostra que nós temos ainda sim que ter o máximo, o máximo cuidado a partir de agora. Leandro, muito obrigado por sua participação. Esperamos em breve tê-lo aqui conosco mais uma vez na bancada. Ótimo dia a você. Eu que agradeço. Muito bom dia a vocês. Estou com saudade de participar aí com vocês. Espero que em breve possamos estar juntos novamente. Um abraço a todos e uma boa semana. Obrigadão. Pois é, né, Douglas? É uma coisa que acaba nos entristecendo e também nos amedrontando. A Dayane, participação de Dayane, participante da ANA, realmente, Dayane, nós concordamos com você. É difícil de entender o que eu faço a partir de agora. É interessante a gente notar que os shoppings têm todo o regulamento para acontecer. Tem que chegar número tanto de pessoas, horário reduzido para trabalhar. Chegou lá, afere sua temperatura, passa gel na mãozinha, vai ter tapete com produto para você pensar. E quem veio trabalhar, socado dentro de um transporte público de péssima qualidade, lá, foi decretado, então, pelas nossas diletas excelências aí do poder, que dentro do ônibus lotado não existe contágio do coronavírus. Chegou lá no shopping, para o bonito que pode sair de casa, todo isolado, no ar-condicionado, dentro do seu carro, chega lá, ele... Pois é, a gente tem que... Fica tudo difícil de entender, né? A gente tem que pensar que com a retomada do comércio, a gente não está falando só de quem compra, né? E sim de quem trabalha, de todas as classes sociais que estão inseridas nessa retomada, principalmente do transporte público, que vai ter a demanda crescendo de novo. Isso já era uma realidade aí com tudo aberto, a gente sabe que os ônibus nos horários de pico aqui em São José eram lotados, a gente sabe que o trânsito no horário de pico em São José era cheio, então, tudo isso que tem que ser pensado. Porque, bem como o Glauco falou, o cliente final chegando até o shopping pode se sentir muito seguro, mas quem trabalha provavelmente não se sentirá. Pois é, meu amigo, então, lembre-se de uma coisa, sorriso e promessa de político não é vacina de nada. Cuide-se, cuide-se. Essa pandemia não vai ser vencida por decretos. E olha só, presta atenção nesses números. A Covid-19, doença, claro, causada, você está careca de saber, pelo coronavírus, matou mais que os homicídios e acidentes de trânsito em São José dos Campos nos meses de abril e maio. É o que apontam os dados oficiais do governo do Estado. No mês de abril, foram dez mortes registradas na cidade por conta do novo coronavírus. No mesmo período, duas pessoas foram assassinadas. Em maio, a cidade registrou 25 mortes causadas pelo novo coronavírus, totalizando 37 óbitos até agora. O último mês em que foram registrados dez assassinatos em São José dos Campos foi abril de 2016 e outubro de 2013. A cidade já ultrapassou mais de dez assassinatos em um mês. Os números são da série histórica da Secretaria de Segurança Pública. Segundo o InfoSiga, ferramenta do governo estadual, que apresenta dados no trânsito dos municípios, em toda a série histórica, nenhum mês de abril já registrou mais de sete mortes no trânsito. O que reforça que a doença, infelizmente, está sendo responsável pela maioria das mortes nesse período. Pois é, Glauco. A gente trouxe essa matéria para ilustrar os números. No fim de semana, a gente postou essa matéria no nosso portal. Algumas pessoas nos perguntaram, então você está dizendo que o coronavírus mata mais que o assassinato, mas os números não estão completos? Não. Os números estão completos, sim. A única vez que São José dos Campos registrou mais de onze mortes foi em outubro de 2013. Nunca mais passou disso. O coronavírus já matou vinte e cinco pessoas em um mês na nossa cidade. Então, é mais que o dobro. Então, a gente tem que ficar atento porque essa doença não está para brincadeira e ela mata mais que os homicídios, mata mais do que o trânsito em um mês. Então, temos que tomar cuidado porque a doença, infelizmente, está ceifando muitas vidas aqui na nossa cidade. Não tem dúvida, Douglas. Correndo o risco de parecermos extremamente chatos, nós vamos continuar falando para todo mundo, toda hora que for possível, para continuar tomando cuidado, né? Exatamente. Agora, eu quero que você preste mais atenção ainda e, se possível, corre lá e pega um caderninho e um lápis. Porque a caneta, na hora de anotar, acaba não funcionando. Corre lá, pega um lápis e fica aí com o seu caderninho para anotar. A Câmara de Paraibuna aprovou, na noite desta sexta-feira, um aumento salarial de 40% nos próprios salários, além de uma alta de 70% no salário do vice-prefeito. Tudo isso durante a pandemia. Com isto, os vereadores vão passar do salário de R$ 2.000 para R$ 3.500, enquanto o salário do vice-prefeito vai de R$ 2.900 para R$ 6.000. O projeto não estava na pauta da sessão ordinária realizada nesta sexta, mas foi incluído após um pedido do vereador Roberto Macedo, do PSB. Além dele, chegou a hora de você usar o lápis e o caderninho. Além dele, foram favoráveis ao aumento os vereadores Marcelo ou Marcelo, do PT, Daniel Bananinha, do PDT, Cícero, do Republicanos, Roberto Macedo, do PSB, Ana Flávia, do Upasme, PC, do B e Flavinho, do Podemos. Além do presidente da casa, o vereador Popay, do Republicanos. Foram contrários os vereadores André Beibe, do PSDB, Dinei, do PRTB e Adinho França, do PSB. O prefeito do município, Vitor de Cássio Miranda, do PSDB, afirmou que pretende vetar o projeto. No entanto, pela proposta ser de prerrogativa do Legislativo, os próprios vereadores podem derrubar o veto. A reportagem tentou entrar em contato com o vereador Popay, presidente da Câmara, mas não obteve retorno. Impressionante, Negal. Nesse momento em que a imprensa, o jornalismo, está sendo muito questionado sobre o que deve e o que não deve ser dito, eu vou fazer aqui um questionamento. Eu acabei vendo essa notícia no fim de semana através de um amigo jornalista, o brilhante Elcio Costa, aqui da nossa região, que colocou no seu Facebook o absurdo que estava acontecendo. Não sei se ele foi o primeiro a dar, mas foi o primeiro em que eu vi. A partir disso, começaram a surgir as matérias. Agora, você imagina se ninguém fica sabendo disso. É uma sessão que não estava, é um assunto que não estava na pauta, foi votado, aprovado. Se o prefeito não divulgasse, seria ele aprovado o projeto. E, em meio a uma pandemia, que a gente está falando de perca massiva de arrecadação em todas as cidades, o vice-prefeito ia passar a ganhar de R$ 2.900 para R$ 6.000. Isso que a gente está falando em uma cidade pequena, como Paraibuna. Não sei qual é a situação financeira de Paraibuna. Mas, se a mídia, se nós, se os outros jornais aqui da região não tivessem feito essa apuração jornalística, isso ia passar batido. Isso, se os vereadores não derrubarem o veto do prefeito. Bom, é o que eu digo, né? Nós estaremos de olho. E vocês, principalmente quem vota, tem que estar de olho lá em Paraibuna. Não tem a menor dúvida. Eu teria muita coisa para se falar, mas é uma vergonha. Não é pelo valor. Não é pelo valor. É pela ousadia. Plagiando, foi barbosa, não é? Pelo valor do Galinácio, mas sim pela ousadia do Larápio. Agora, eu quero só fazer uma última citação que não adianta ficar falando. É uma vergonha, não. Como? Uma coisa que a gente fala direto aqui. Como não tem mais o tal do partido? PDT, PT, PSB, PC do B, poder, todo mundo. Então, não adianta a gente ficar pensando. Lamentável para Paraibuna, lamentável para todos nós, temos que ver este espetáculo dantesco dentro do Circo Brasil. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Esperamos com melhores notícias para você. Fique com a gente. 10 horas e 24 minutos e estamos de volta com o Abre Aspas desta segunda-feira, já 1º de junho. E olha só, o Brasil teve um final de semana intenso com protestos diversos. No sábado, a extremista Sarah Winter coordenou manifestantes vestidos de preto, com máscaras e empunhando tochas de fogo até a Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal. O grupo era pequeno, mas chocou pela coreografia que remete a grupos neonazistas e supremacistas brancos, americanos, como as do grupo racista Ku Klux Klan. O grupo, que quer o fechamento do STF, do Congresso, de órgãos da imprensa e o extermínio da esquerda, já é alvo de investigação pela Procuradoria-Geral da República, que apura suposta formação de milícia. Grave. Você vê as fotos aí. É uma coisa meio surreal. Não gosto muito de usar esse termo, mas é uma coisa realmente de mau gosto, para não dizer assustadora. É assustadora e de extremo mau gosto. A gente vê, em meio a tantos protestos raciais, devido ao racismo nos Estados Unidos, a gente vê aqui no Brasil uma galera que parece que esqueceu tudo o que está acontecendo no mundo. E que já aconteceu também. Porque só não gosta de história quem é burro o suficiente para querer cometer os mesmos erros, sendo que o exemplo crasso está bem ao seu alcance e não vê. No domingo, nova manifestação na esplanada dos ministérios contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Ele deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero, sobrevoou a praça e, do alto, acenou aos apoiadores. A aeronave pousou e o presidente foi ao encontro dos manifestantes. Simpatizantes do presidente levavam faixas com críticas ao Supremo e cartazes antidemocráticos, pedindo intervenção militar. O presidente não usava máscara, contrariando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e também um decreto do governo, do Distrito Federal, que exige o uso de máscaras em locais públicos e prevê multa de R$ 2 mil. A dúvida é, vão enviar essa multa aí ao presidente da República? E é o que a gente sempre fala, né Glauco? O Brasil não é para amadores. Em meio à pandemia do coronavírus... Põe de novo a foto, Pedro. Não sei se você já mudou, desculpa. Olha que interessante, né? A gente tem um belo retrato do presidente andando a cavalo. Uma imagem aí que poderia ilustrar tranquilamente a capa de um livro, né? Muito bonito. É interessante. O Brasil não é para amadores, mas cansa. E ultimamente, o bom brasileiro, o bom cidadão, tem dado efetivas mostras de cansaço com a patetada que se criou em torno dessa pandemia. E aí é patetada. Um circo foi montado em função disso e as demonstrações estão mostrando. E não acabou, não. Também no domingo, o Rio de Janeiro foi palco de manifestações contra e a favor, simultaneamente no mesmo local em Copacabana. O grupo, de oposição a Bolsonaro, se apresentava como antifascista. Estavam vestidos de preto e com bandeiras e palavras de ordem contra o fascismo. Membros da torcida organizada FLA, Antifa, do Flamengo, participaram das manifestações. Em São Paulo, integrantes de torcidas de futebol organizaram um protesto pró-democracia na Avenida Paulista. Torcedores do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos se manifestaram sem confusão por volta do meio-dia com coros e bandeiras defendendo a democracia. Também houve gritos contra o governo Bolsonaro. O principal canto era apenas a palavra democracia. A primeira confusão começou por volta de uma da tarde. Inicialmente, o embate foi com um grupo de defensores do presidente Jair Bolsonaro. A polícia apura-se a presença de bandeiras usadas por grupos neonazistas ucranianos foi o estopim para o confronto. A polícia tentou isolar os manifestantes, mas houve novo confronto. Dessa vez, entre policiais militares e os torcedores pró-democracia. Os PMs atiraram bombas de efeito moral e os torcedores arremessaram pedaços de pau e pedras nos policiais. Pois é, o Glauco não leu errado aí não. Você está vendo grupos neonazistas ucranianos. É o que a gente está falando, né? É uma confusão generalizada que vai tomando conta e a gente acaba que, por fim, parece que o apresentador leu errado. Mas não, foi isso mesmo que aconteceu. Impressionante. E a gente está falando aí em 2020, né, Glauco? É um absurdo, né, Glauco? Exatamente, é um absurdo. É um absurdo e uma coisa que todos nós, a despeito de ficarmos, às vezes, mais irritados, mais preocupados, mais efusivos nas opiniões aqui, é necessário que nós nos informemos com a informação correta e verdadeira e, principalmente, que tenhamos calma, porque o momento está realmente tenso em todos os segmentos, em todos os setores. E, claro, e sempre, o que a gente sempre ratifica aqui, esteja atento ao que o seu político está fazendo. Porque, logo mais, se é que vai haver, vem aí as eleições e nós estamos todos, não é, Douglas? Exatamente. Curiosíssimos para imaginar o que os pretensos, vossas excelências, farão para conquistar o seu voto. Mas fique tranquilo, porque o fundo eleitoral continua lá à disposição deles. E, felizmente, para a Paraibuna, quem sabe, tem até aumento. É, 40% no aumento dos salários dos vereadores e do vice-prefeito. Para quem não assistiu, confira aí na edição da SPR, mas tem um detalhe com o nome de todo mundo que votou favorável. Exatamente. E mantenha o seu bloquinho Elapes próximo daí para anotar. É imprescindível. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi levado para um bunker na Casa Branca, em Washington, durante protestos de sexta-feira. A informação foi publicada pelo jornal The New York Times, neste domingo. Segundo o jornal, o Serviço Secreto, órgão responsável por garantir a segurança do presidente, tomou a decisão quando centenas de manifestantes se aproximaram da Casa Branca. Ontem, os Estados Unidos registraram o sexto dia seguido de manifestações antirracistas após a morte de George Floyd, que foi asfixiado por um policial branco. As manifestações começaram pacíficas, mas em algumas cidades houve registros de violência. A Guarda Nacional foi chamada para ajudar policiais locais e dezenas de prefeitos estenderam o toque de recolher. No Twitter, o presidente americano ameaçou classificar o momento antifascista como terrorista. Uma notícia interessante que chega aqui da nossa redação. Nos Estados Unidos, na capital, já havia relatos de manifestantes tentando invadir a Casa Branca e pela primeira vez na história, a Casa Branca apagou as luzes hoje cedo. O que dá um relato que o presidente americano teve que ser levado a outro local de segurança, muito provavelmente o bunker presidencial. Ou seja, a situação nos Estados Unidos é muito tensa com esses protestos. Um dos principais focos dos protestantes é o presidente Donald Trump, que já fez declarações dizendo que a polícia estava autorizada a atirar nos manifestantes. Enfim, vamos acompanhar de perto esses protestos lá nos Estados Unidos. Não tem a menor dúvida a respeito ainda do bloquinho. Preste muita atenção. Estamos vivendo um momento histórico absolutamente contundente. É necessário que a gente preste atenção a tudo o que acontece à nossa volta e no mundo. O momento não é para amadores também. E os Estados Unidos enviaram ao Brasil 2 milhões de doses de hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. O fornecimento foi anunciado pelos dois governos neste domingo e ocorre poucos dias após a Organização Mundial da Saúde suspender os testes da substância para pacientes com coronavírus por causa exatamente dos riscos e da falta de segurança sobre a eficácia do remédio. Com a baixa procura, a campanha de vacinação contra a gripe foi estendida em todo o país até 30 de junho. Desde o início da ação, em 23 de março, 50 milhões de pessoas foram vacinadas, faltando ainda 28,3 milhões consideradas ainda do público prioritário, que ainda aí não receberam a vacina. A vacina contra a influência, lembrando, não tem eficácia contra o coronavírus. Porém, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. E ainda ajuda a reduzir, claro, a procura pelos serviços de saúde. O governo do presidente Jair Bolsonaro nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do PP, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A nomeação, publicada no Diário Oficial da União de hoje, foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto. Marcelo Lopes da Ponte já havia se reunido com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para tratar do calendário do Enem. O presidente Bolsonaro passou a negociar cargos do governo com partidos da Câmara, da Câmara em especial com os que fazem parte do Centrão, que reúne partidos de orientação de centro-direita e, pela quantidade de deputados, pode ser decisivo em votações no Congresso. Vale ressaltar que é interessantíssimo que a gente está falando de para onde vai o fundo da educação, quem vai cuidar da educação e o Enem. E a educação e os índices de educação? Isso não é debatido, mas o dinheiro da educação é debatido. E já está aí quem está cuidando, são os partidos do Centrão. Enfim, Glauco, alguns comentários aqui antes da gente ir para o comercial. O Douglas Xavier está aqui dando a sua opinião sobre o presidente Jair Bolsonaro. Temos aqui um comentário interessante da Juliana Nevio, que fala aqui, Bom dia, neste período de pandemia poderia ser revisto os valores das passagens de ônibus. Temos um transporte precário aqui e grande parte da população está com a arrecadação comprometida. Eu acho que será muito difícil as prefeituras debaterem esse assunto, porque, como a gente já falou, a gente já viu que as prioridades desse momento dos poderes municipais não são esses. A Ana Souza dando sua opinião aqui sobre a Sara Winter, naquele caso que a gente falou sobre os protestos ex-drúxulos organizados em Brasília. Enfim, continue participando aqui e interagindo conosco do Abre Aspas. Pois é, uma segunda-feira que não está fácil, né Douglas? Pois é. Uma segunda-feira pesada para todos nós, mas esse é o momento e o bom lutador não cede ao bom combate. Vamos aí, no próximo bloco nós vamos falar do tempo e com mais notícias para você. Fique com a gente. 10 horas e 39 minutos desta segunda-feira. Uma segunda-feira que começou com um dia maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ver aí o nascer do sol bem bacana mesmo. E céu de brigadeiro seco, como qualquer coisa. Mas vamos perguntar para ele, que sabe tudo disso aí, como é que vai ser. Para hoje, esse comecinho de semana. Fala meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala Glauco Turzi, muito bom dia. A semana começa com tempo estável aqui na nossa região. A segunda-feira será mais um dia de céu com poucas nuvens, bastante sol. Umidade relativa do ar baixa e temperaturas máximas na casa dos 26 graus no Vale do Paraíba e no litoral. 25 na capital e 18 na Serra da Mantisqueira. Não há previsão de chuva para hoje. Já a partir de amanhã, a passagem de uma frente fria pelo mar deve provocar aumento da nebulosidade e chuva fraca em pontos isolados a partir da noite. Pelo menos de terça até sexta, os dias deverão ser mais nublados. Existe uma pequena chance de chuva em pontos isolados. E as temperaturas máximas vão ficar um pouco mais amenas na casa dos 22, 23 graus no Vale do Paraíba, por exemplo. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Pois é, muito obrigado Caio Souza, um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. A despeito do pessoal aqui na redação que está me crucificando por gostar do frio, você viu que é tempo de frio, gente. Frio é assim, São José dos Campos é uma cidade bem ventilada, friazinha. Vamos botar mais agasalho aí que está bom, mas está me crucificando aqui na redação. Olha só, um grupo, preste também, hoje eu vou falar preste atenção em todas elas, porque isso daqui é uma coisa absurda. Um grupo de 15 pessoas foi preso em flagrante na manhã de ontem em Igaratá, enquanto soltavam balão em um sítio da cidade. Em Jacareí, outras 10 pessoas ligadas ao grupo foram detidas transportando um balão e materiais para a soltura. De acordo com a Polícia Ambiental, os policiais chegaram ao grupo de Igaratá após uma denúncia anônima. Os suspeitos são de Guarulhos e foram detidos no momento em que estavam realizando a soltura do balão. Após a abordagem, os detidos contaram para a polícia que outras pessoas ligadas ao grupo estariam a caminho do local trazendo mais um balão. A PM de Jacareí foi acionada e conseguiu fazer a prisão em flagrante de 10 pessoas que estavam indo encontrar o grupo em Igaratá e transportavam um balão no veículo. Perícia foi feita nos objetos apreendidos. Os suspeitos foram levados ao primeiro DP de Jacareí. De acordo com a Polícia Ambiental, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena prevista, caso o autor do lançamento claro seja identificado, é a detenção de um a três anos, multa ou ambas cumulativamente. Quero a sua opinião, Douglas, a respeito disso. A gente está com um tempo extremamente seco, a gente tem sempre o Caio Souza, nosso querido Caio Souza, mandando a gente beber bastante água. Vale a ressalva também. Não jogue pitucas de cigarro nas beiras de estradas. A gente está vendo várias queimadas aqui pela cidade. Isso agora não é um aviso. Isso é lei. É proibido. É crime soltar balão. É ótimo o trabalho da Polícia Militar que apreendeu esses criminosos, que são quem comete crime, é criminoso. Enfim, e vale a ressalva, gente, o que tem de importante você soltar um balão numa época de pandemia, que os sistemas de saúde estão completamente, completamente não, estão tendo aí uma sobrecarga em várias cidades do nosso país. Você solta um balão que pode cair numa área seca, causar um incêndio, levar pessoas para o hospital durante a pandemia. É completamente absurdo. Enfim, Glauco, as pessoas comentaram aqui na nossa transmissão. Vou pegar aqui os comentários, só um segundo. Adriana Ritchie, mandando aqui, ótimo dia pessoal, saudades de todos, saudades de você também, Adriana. Muito obrigado por participar do Abre Aspas. O Carlos Eduardo Camandoni manda aqui sua opinião também sobre a Sarah Winter. E a Juliana Neville comenta aqui, o dia está lindo. Muito obrigado, Caio Souza. E a Ana Souza ainda completa. Redação, parem de implicar com o Glauco Tours e Tadinho. É que o Glauco gosta de frio, a gente não é muito adepto disso aqui não, a gente gosta do calor. Muito obrigado, Ana Souza, por se solidarizar com este ataque, viu, a minha pessoa, só porque eu gosto do frio aqui. Muito obrigado. Adriana, também sentimos sua saudade e adoramos ter todos vocês participando aqui do Abre Aspas ao vivo. Com relação a isso que nós vemos, esses execráveis seres, ditos humanos, que formam quadrilhas para praticar um crime, são só isso aí, execráveis. Eu não sei que pena a miserável vida que os senhores devem ter para fazerem turmas, para sair da sua cidade, cometer um crime e atentar contra o bom senso e a racionalidade dos seres ditos humanos e que são humanos de verdade, para soltar balão. Os senhores são seres, senhoras e senhoras, senhoristas, sejam o que for, seres execráveis. Só isso. Tomarem que sejam todos literalmente presos e punidos e cumpram a plena cumulativa. Três anos e mais multas. É o que lhes resta. Vamos falar de esporte. E o mês de junho, olha só, será de retornos no futebol. Foi confirmado na sexta-feira o retorno do Campeonato Espanhol para o dia 11 de junho, com um confronto entre Sevilha e Real Betis. O torneio está suspenso desde 12 de março e ainda precisa de 11 rodadas para chegar ao fim. O Barcelona lidera aí com 58 pontos, seguido de perto pelo Real Madrid com 56. Além da Espanha, a Liga Portuguesa volta nesta quarta-feira. Após 24 rodadas, olha só, o Porto lidera com 60 pontos. Um a mais que o vice-líder Benfica. E aqui na América do Sul, o futebol paraguaio tem previsão para a volta a partir do dia 17. A gente está falando aí de todos os países que estão na curva caindo aqui do coronavírus. O nosso Brasil ainda, infelizmente, está numa curva ascendente. Como falou no começo da edição aí, o nosso comentarista, cientista social Leandro Besseneri. Então, infelizmente, a gente ainda não tem previsão de quanto efetivamente vamos ter a volta do tão querido futebol aqui no Brasil. Não tem dúvida, não tem dúvida, isso daí. Mas vamos com calma, vamos com calma. E os Estados Unidos entraram neste domingo no sexto dia de protestos contra o racismo e a brutalidade policial motivados pela morte de George Floyd, homem negro de 46 anos, que foi sufocado por um policial branco no último dia 25 em Mineápolis. Conforme matéria da Veja, nos últimos dias, diversas cidades do país registraram casos de violência, saques, incêndios e confronto entre manifestantes e autoridades de segurança. Mas uma cena de solidariedade e união, no entanto, chamou a atenção em Miami. No último sábado, manifestantes foram até a delegacia de Coral Gables. Coral Gables, cidade da Flórida, grande reduto de latinos. Em vez de agravar a situação, os policiais presentes se ajoelharam e rezaram por Floyd, junto com os manifestantes, que chegaram a abraçá-los emocionados. O porta-voz da polícia local, Juan Dias Granados, estava entre os participantes e disse que é preciso amenizar o clima de confronto. Apesar disso, Miami foi uma das várias cidades do país que registraram episódios de violência nos últimos dias. Belo ato, né, Douglas? Vamos guardar essa frase. É preciso amenizar o clima de confronto. Serve para todos os setores do nosso país, do mundo, nesse momento de tensão, serve para nós também, né? Vamos amenizar aí os possíveis confrontos. Agrega uma outra palavra, a observação, para lá de pertinente do Douglas, não vamos esquecer de uma palavra com tudo o que ela envolve. Democracia, democracia acima de tudo. E os astronautas Robert Banken e Douglas Hurley decolaram na tarde deste sábado rumo à Estação Espacial Internacional no foguete Falcon 9 da SpaceX. E devem permanecer lá na estação, provavelmente até agosto. Conforme matéria do UOL, a cápsula Crew Dragon entrou na órbita baixa da Terra 12 minutos após o lançamento. E olha só que interessante. Logo em seguida, foi possível ver um dinossauro de pelúcia flutuando entre os astronautas. O lançamento do Falcon 9, de 70 metros de altura, é o primeiro passo do projeto Artemis, coordenado pela NASA, que visa colocar humanos novamente na Lua até 2024. E olha que bacana, desta vez, uma mulher. Após décadas esquecidas, a Lua virou aí a nova queridinha de várias nações e se tornou o cenário de outra corrida espacial. China, Índia e outros países, além dos Estados Unidos, fizeram missões recentes que têm o solo lunar como alvo. Que bacana, né? Douglas, que bom se o mundo todo estivesse aqui nesta sadia competição em busca do conhecimento, da pesquisa e da exploração frente e face a tudo o que nós estamos vivendo neste gravíssimo momento, neste plano e neste planeta. Bom seria, né? Bom seria. Pois é, Galo, que a gente gostaria de começar a segunda-feira falando da data histórica que foi o lançamento de, mais uma vez, o Homem ao Espaço. Essa, com certeza, gostaria de ser a notícia que a gente estaria dando aqui hoje. Mas, infelizmente, a gente começou a semana falando do recorde no número de casos no Brasil. Pela primeira vez, os protestos aí, apagando a luz da Casa Branca, notícias tristes. Então, vamos, pelo menos, tentar acabar o jornal com uma notícia ótima dessa, né? O Homem, mais uma vez, ainda ao Espaço. Que dia, que sábado, esse fim de semana impressionante, né, Galo? Que bacana, que legal. Levaram ainda um dinossaurozinho de pelúcia e fica aqui o convite para esse começo de semana. Um céu tão bonito, a despeito do frio, que me perturbam aqui. Um céu maravilhoso limpo. À noite, dê uma olhada para as estrelas. Em alguns dias, você pegando aí na internet, você consegue, com o céu limpo, ver até a passagem da dita estação espacial. Que os nossos olhos estejam voltados para a esperança, para a pesquisa e para a fé. Que nós vamos sair dessa, sim, apesar de difícil. E que bons tempos virão e que, de repente, lá no Espaço, já começaram. Douglas, um ótimo dia para você. Obrigado por mais uma participação em mais uma edição. Até amanhã, Glauco. Vamos aí para mais um mês. Vamos aí para mais um mês de junho. Que nem sei se, pela primeira vez na vida, vai ter a festa junina que todo mundo tanto gosta. Um ótimo dia a você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas. E, claro, contamos com a sua participação amanhã. Tudo o que você viu aqui, você pode conferir também no site da SP Rio+. Conteúdo de verdade. Ótimo dia a você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho